Este é o segundo vídeo do curso de Affinity e nele você vai aprender a como trabalhar com layers. Para começar, clicando em File, eu vou abrir um arquivo que está disponível para download, que é este lampada.tif. Tif é um formato muito comum na área de edição de imagem. Ele me permite trabalhar com layers, então essas imagens já estão separadas em layers. Usando aqui a ferramenta Move, eu posso clicar sobre qualquer dessas imagens e como elas já estão separadas, eu consigo arrastá-las. Claro que este arquivo foi preparado para esta lição. Então, para lidar com os layers, eu clico aqui no menu View, Studio. Aqui existem várias possibilidades de paletas. A paleta que eu vou utilizar é a paleta Layers. Este sinal aqui indica que ela está ativa. Ela se encontra geralmente aqui. Eu clico, seguro e arrasto para deixar ela aqui e também um pouco maior. Como eu disse, esta imagem é composta por vários layers e o layer eu posso mudar a opacidade, ou seja, a transparência dele e posso também alterar a mistura que ele faz de uma imagem com a outra. Com esta imagem desta maneira não dá para perceber muito, mas até o final desta aula vou fazer o uso desta opção de mescla de layers. Esta opção de cadeado trava o layer, então eu não consigo mexer a imagem que está no layer. Vou destravar. Perfeito. Movo esta imagem aqui para baixo e a lâmpada também. Ctrl mais para zoom, zoom in. E agora eu vou diminuir esta imagem aqui do soquete para ela encaixar na lâmpada. Normalmente, quando editamos uma imagem, sempre optamos por diminuir uma imagem e nunca ampliar ou nunca aumentar. Isso porque ao aumentar perde qualidade visual da imagem. Então eu deixo esta imagem um pouco menor. Ctrl menos, clico na lâmpada, pressiono a tecla shift, clico na parte de baixo da imagem e dessa forma eu tenho duas imagens selecionadas. E aí então eu arrasto aqui para baixo. Perfeito. Para fazer a composição que me propõe, eu preciso tirar esta parte aqui da lâmpada. Então, clico sobre a lâmpada e escolho esta ferramenta, chamada Impainting Brush. Clico, seguro e arrasto. E aí ele faz a mágica. Vou diminuir um pouco o tamanho do Brush. Clico, seguro e arrasto. Bem legal. Falta esta parte. E falta esta parte aqui embaixo. Que aqui eu consigo tirar a visualização deste layer. E assim. Um pouquinho mais aqui. Perfeito. Volto a visualizar o layer. Muito bem. Barra de espaço. E com a ferramenta Move, eu arrasto aqui a flor. Ela está um pouco grande. Eu reduzo. E deixando o mouse um pouco mais afastado, eu giro a imagem. Muito bem. Agora falta um pedaço do caule da flor para completar a imagem. Então, para isso eu vou fazer uma cópia do próprio caule. Eu uso esta ferramenta, chamada Retangular Marquee. Clico, seguro e arrasto. E é importante notar se o layer da flor está selecionado. E no meu caso, está. Aqui em Edit Copy, eu copio a imagem. E Edit Paste, eu colo a imagem. Com a ferramenta Move, eu clico, seguro e arrasto. Perfeito. Aqui eu altero o empilhamento do layer. Ou seja, eu coloco o caule abaixo da flor. Tiro a seleção. Muito bem. Acho que já está interessante. Clico no layer do caule. Pressiono a tecla Shift e clico no layer da flor. Vou deixar eles abaixo do layer da lâmpada. E aí não dá para ver a flor. Então, agora, com o layer da lâmpada selecionado, eu clico aqui onde está escrito Normal e vou deixar a opção de ou Darken ou Multiply. Não sei qual melhor. Acho que eu vou deixar Multiply. Então, com isto, eu faço com que o layer da lâmpada crie uma mescla com o layer da flor. Ou tudo que está embaixo. E perfeito. E para salvar todas essas modificações, eu clico no menu File, Save As. Vou adicionar aqui como lâmpada final. E para disponibilizar para outros programas ou então para rede social, eu clico no menu File, Export, abre este quadro de diálogo. Eu escolho este formato, o PNG, ou então qualquer um destes outros formatos, inclusive o PSD. Bem, eu vou deixar o PNG e Export. Clico em File, Close para encerrar esta atividade. Então, é isto. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula do curso de Affinity. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos do curso. E não se esqueça de se inscrever no canal.